Bruno, obrigado pelo nosso papo aqui, vamos fazer um ping pong super rápido, a gente está no meio de várias palestras, apresentações, conteúdos, então a gente parou, conseguiu parar aqui rapidinho para conversar, eu queria captar suas impressões do South by Southwest. Começando te perguntando, o que te trouxe? Por que você resolveu vir para cá? Olha Marcelo, eu tenho família texana, então isso já era um bom motivo para estar aqui visitando, mas a gente ouve falar também dessa diversidade desse festival que não fala só sobre tecnologia, mas também de como isso interage com as outras dimensões da sociedade. E eu acho que isso tem tudo a ver com empresas de varejo, com o nosso papel hoje como empresário, que é esse desafio de conectar tudo. Então nada mais justo do que vir aqui e ver com os próprios olhos e não acreditar no que a mídia normal fala sobre o evento. Legal, e de tudo que você viu até agora, você tem alguma coisa que marcou você, que foi um insight interessante, algo que você pode dividir com a gente aqui, que chamou a sua atenção? Primeira coisa é que é bem frustrante, porque tem tanta coisa legal e a gente não consegue achar tempo para ver tudo. Você mesmo já tinha me alertado. Eu gostei muito da palestra do Tim O'Reilly, que abordou a tecnologia que está chegando, que todo mundo retrata como uma grande ameaça à humanidade, aos empregos, mas ele colocou a responsabilidade que nós temos de como usar esse potencial para potencializar o nosso papel enquanto espécie e não simplesmente ficar na passiva. Eu achei, saí inspirado desse papo. Otimista, foi uma visão otimista da tecnologia. Otimista, inspiradora e que responsabiliza nós mesmos, eu gostei. E como é que você conecta essa discussão de digital, de transformação digital com o negócio da Porto Seguro? Como é que você vê o negócio da Porto Seguro sendo influenciado por uma sociedade cada vez mais digital? Eu sei que é um assunto de muita reflexão para vocês. Muito se fala sobre IoT, o carro conectado, como que isso vai influenciar o negócio do seguro de automóvel. Tudo hoje passa pelo digital. E enquanto muita gente retrata o digital simplesmente transformar o que existe para algo num computador, a gente acha que tem que haver algo que seja pensando para ser útil para o cliente. Então o nosso papel, garimpando tecnologia, garimpando tendências, é entender o que vai fazer sentido para o consumidor e não só trocar um formulário que está em papel para o digital. Entendi, ou seja, tecnologia como aplicação prática, melhorando alguma coisa. Não a tecnologia pela tecnologia, a inovação pela inovação. E tem algum exemplo, alguma coisa que vocês já fizeram na Porto, alguma área que vocês estão investindo, que você acha que realmente vai fazer a diferença no negócio, vai fazer a diferença para o cliente de vocês, na experiência ou na eficiência da empresa? A gente fez uma experiência baseada no conceito do Uber, de você ver o motorista chegando. E implementamos isso para os guinchos. Então quando a pessoa está lá em uma situação de emergência, ela recebe um SMS, ela não precisa ter o aplicativo, e ela pode acompanhar a chegada do socorro. É uma coisa simples, mas... Que melhora a experiência dela no momento que ela está vulnerável ali. Exato, e é o que ela espera. Porque se isso funciona para o Uber, por que não funciona para o meu guincho? Então eu acho que essa inspiração e trazendo isso across as indústrias faz sentido. E o que você vê como o principal ponto-chave para a Porto Seguro avançar no digital? Ou seja, como é que você vê a questão que acho que todo empresário hoje se pergunta, como que eu avanço no digital? Como que eu contrato os talentos certos? Como que eu me associo com quem conhece do assunto? O que vocês estão fazendo para trazer o conhecimento para dentro de casa? Marcelo, boa pergunta. Na nossa avaliação, isso passa por algumas etapas. Primeiro é a parte de infraestrutura. Então, será que a empresa está preparada para ir para o digital? Porque não adianta você ir para o digital e você não ter o hardware necessário para depois processar a quantidade de data que isso vai ser. Tem uma lição de casa para fazer. Tem uma lição de casa. Então, na Porto a gente vem, acho que nos últimos 10 anos, fazendo um trabalho muito legal de fazer esse assessment sobre onde estamos, o que precisa ser feito e isso abre agora espaço para a próxima etapa, que é mais olhando o que o consumidor quer, customer centric, o que pode tornar a vida de um corretor, dos brokers, melhor e como que a gente pode alavancar desses dois lados. Acho que os próximos 10 anos vão ser muito legais, muito interessantes, antes que chegue a próxima onda de inovação, que a gente ouviu aqui tantas vezes falando, enquanto ainda é mobile, enquanto ainda é computador, tem uma lição de casa para fazer e vai ser muito divertido participar dessa jornada. Muito legal. Só para encerrar, então, eu queria te pedir uma dica profissional, uma coisa que você, assim, você como um profissional que está sempre antenado, sempre indo em treinamento, sempre se reciclando como conteúdo, se tem alguém assistindo a gente que fala, putz, me inspirei no Bruno, no que ele está falando aí, o que você pode dividir com uma coisa que, não sei se é uma coisa que você está acostumado a fazer ou que te ajuda a evoluir profissionalmente? Costumo dizer para todo mundo que me pergunta, é sempre a mesma coisa, esteja aberto, mas presta atenção nos detalhes. Nós estamos aqui em Austin, viajando, tendo acesso desde a culinária, a arquitetura, música que você anda na rua, vê todo mundo, o cara da bicicleta. Eu tive uma experiência totalmente nova, eu fui surfar em uma piscina de onda no Texas. Então, assim, poxa, mas o que isso muda na minha vida? Nada. Mas a soma dessas experiências, ela faz com que essas interconexões, de algum modo, façam sentido. Então, eu realmente acredito que viver uma vida repleta de experiências, se você estiver atento, pode trazer uma vantagem competitiva para você como indivíduo. e para o teu negócio, consequência. O negócio é consequência. Não é pelo dinheiro, né? É pelo prazer de fazer as coisas, pela curiosidade, isso é sensacional, muito legal. Muito bom, cara. Obrigado aí pela nossa conversa. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.